Contei de 1 até 10 Pra ninguém ficar deitado O dia tá começando e tá ficando ensolarado Todos tem que tá de pé pra tomar o seu café Ficar junto com o irmão e começar a comunhão Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar Vamos acordar Vou tomar café lá Vamos, vamos